Parece coisa de filme, mas essa história de fato aconteceu. Uma mulher foi enterrada viva e conseguiu ser salva de dentro de um túmulo após seus gritos de socorro serem atendidos. Nesse vídeo, a gente te conta tudo sobre o caso, mas antes curta, comenta e compartilha, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Era só mais um dia de trabalho para os coveiros no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Eles organizavam a rotina do dia quando ouviram gritos de mulher. Aterrorizada, a voz clamava por socorro. Após procurarem a origem do barulho, a verdade os atingiu com toques de contos de terror. Os gritos vinham de dentro de um túmulo. Assustados, os coveiros chamaram a polícia militar e perceberam que a estrutura estava fechada, com tijolos e cimento fresco. Não, eles não tinham enterrado ninguém ali recentemente. Ao chegar ao cemitério, os policiais abriram o túmulo e encontraram uma mulher viva, com ferimentos na cabeça. Ela foi atendida pelo SAMU e, em depoimento à polícia, revelou que era usuária de drogas e foi agredida por dois homens encapuzados. Ela teria guardado droga para esses suspeitos, mas havia sido roubada e eles não gostaram nada de saber disso. A agrediram muito e a deixaram isolada no túmulo para morrer. A polícia procura os homens e chegou a ir até a casa de um deles, mas ninguém foi encontrado. O caso aconteceu nesta terça-feira, 28 de março. Não se sabe por quanto tempo a mulher chegou a ficar presa no túmulo. A polícia militar já fez contato com a polícia civil, que vai investigar o caso. Curte, cometa e compartilhe este vídeo. Se inscreve em nosso canal para conferir mais histórias como essa e ative o sininho para receber as notificações.